Música Canta essa musiquinha, filha Vou acender, ó Olá, musiquinha Como é que é? Parabéns pra você Nessa data querida Mas, mas, parabéns Parabéns pra você É pra mim É pra uma pessoa Ah, mas esse daqui é pro nosso canal no YouTube Como é que a gente fala pro pessoal? Canal do YouTube Obrigada E deixa o like, deixa o like Obrigada por se inscreverem Chegamos a dois mil inscritos Vai, deixa o like, pessoal Deixa o like, pessoal Você vai acender de novo? Não, eu já sou trono, tá tudo bem Você vai cortar o bolo? Sozinha? Não, que bom Você corta comigo, vamos lá Eu vou cortar Isso Pra quem que vai ser o primeiro pedaço? Iha! Pra você mesma? Não entendi Eu quero três Três? A pior Quatro, o quê? E o segundo pedaço vai ser pra quem? Pra quem? Tchau